Então, boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa noite quem estiver assistindo esse vídeo em outro horário. Eu sou a Ana e a gente vai apresentar hoje o segundo episódio da websérie Indústria 4.0 com Leandro Medeiros, que está aqui novamente. Obrigada, Leandro, pela participação. E o tema de hoje é um assunto muito legal, a internet das coisas, né, Leandro? Então, se apresenta e fala mais um pouquinho sobre esse tema, obrigada. Ana, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. É um desafio poder falar de um tema que está sendo tão comentado hoje em dia e tem... Muita gente sabe um pouquinho, eu acho que o objetivo nosso é reunir todos esses elementos e construir, nós estamos construindo juntos, né, pessoal, essa base, falando dos fundamentos na última reunião, na última encontro, né, nós falamos tempo real, virtualização, monitorização e descentralização ao tomar as decisões. E a partir daí, feito o fundamento da casa, um dos pilares, né, hoje o primeiro pilar é a internet das coisas. Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de todos, nós estamos ao vivo pela rede social, pelo site da Voito, mas, a vez, lembrando, você, assinante, vai ter acesso a todo o material, inclusive os vídeos, que serão apresentados aqui. E você, que é um assinante, aproveita por nós de conhecer melhor a empresa Voito, o Grupo Voito, com tantas oportunidades que tem de treinamento. Então, você que está nos acompanhando lá da refeição, uma boa refeição, aqueles que estão circulando ou viajando, obrigado pela carona. Então, a partir daí, bom, papo reto, direto, com o que mostra na empresa, falar um pouco, então, sobre internet aos fins, internet das coisas. Nesse sistema, nós, humanos, somos quadruvantes, nós somos a parte fraca, porque o tema é coisas, e como as coisas se comunicam. Falar dos fundamentos, e isso hoje vai ser baseado em dois fundamentos, basicamente. Eu vou repetir muito aqui, de centralização, de tomar decisões, e tempo real. Sem essas duas coisas, vão ser impossível internet das coisas. Vamos começar, então, a sua participação para perguntas, é sempre bem-vinda. Aquilo que for possível responder, nós vamos falar. E sempre que a gente comece falando sobre mídia, nós estamos falando sobre esse tema, é algo que está realmente em voga, né? Então, aqui tem alguns exemplos que nós vamos para vocês, aqui, a Mitsubishi, ela é criária de desenvolvimento de OT. Então, imagina uma empresa desse tamanho, como a Mitsubishi, uma empresa muito moderna, sempre atualizada, e aí cria uma área de pesquisa e desenvolvimento. A gente fala do BNDES, né? Destinar 30 milhões para projetos de internet das coisas. A internet das coisas é chave para o futuro do Brasil. Dentro do Ministério da Infraestrutura, pesquisa, existe uma Secretaria de Desenvolvimento de Informática, né? Tiago Moraes, que é o secretário, e ele fala que existe um plano nacional de internet das coisas que tem quatro prioridades. A primeira é a saúde, a segunda é a agrícola, a terceira é em relação à indústria e cidades inteligentes. Então, esse, para você ter noção do Brasil, né? Por mais que a gente olha para o lado e não enxerga, talvez não enxerga. Eu vou também dar alguns exemplos para algumas pessoas que tentam achar que o Brasil está atrás, muito atrás de outros países, certamente alguns mais desenvolvidos, mas hoje a internet nos permite essa conexão e a gente ter em tempo real, não ficar como era no passado, precisar viajar para outro continente para ver coisas novas. Então, existe muita coisa acontecendo e nós estamos sim acompanhando, o país tem grandes iniciativas que mostram que esse é o caminho do progresso. empresas que não se conectam à internet, com o tempo, ou eles vão se conectar ou vão desaparecer. O que é a internet das coisas? Essa é a primeira pergunta a ser respondida e a partir daí a gente vai dialogar sobre isso. Internet of Things é o conceito onde objetos, pessoas, casas inteligentes e dados estão conectados através da internet, permitindo troca de informações em tempo real. E aí, já começa a tocar nesse assunto, eu falava para vocês desse fundamento do tempo real. As coisas estão conectadas. A gente fala assim, olha, pessoa, pessoa, eu ligo para vocês, a gente conversa, vi duas pessoas falando. Agora, é o que o nome N2N, ou o termo inglês machine to machine. Começam as máquinas a interagir, a se comunicar. E aí vem a questão, né, até respondendo a uma pergunta que já chegou aí, sobre como, como o... você até para formular a pergunta, porque... E aproveita que é a ocasião para responder. Deixa eu só achar ela aqui. Como os dispositivos IoT na internet of Things são usados na indústria? A internet das coisas é essa conexão, é isso que faz toda a diferença. E as máquinas, a gente já fica, como eu falei, de quadribante. Uma vez eu definido claramente qual o protocolo de comunicação, ele vai acontecer. Vamos dar um exemplo, né, eu trabalhei na indústria há muitos anos, né, na indústria de pneumáticos, né, automobilística, e uma das nossas dificuldades era o aprovisionamento da máquina. E cada vez que um produto, né, uma máquina, ela produzia um determinado produto, ela tem subcomponentes. Os subcomponentes, à medida que ele vai acabando, normalmente você tem um estoque atrás, e aí ele tem que ser reposto. E quem faz essa reposição? E muitas vezes são empilhadeiras. Então, o empilhador, ele vai, traz o produto, antes de preferência, antes que venha faltar o produto. E o que que acontecia? E aí vem, a gente pode exaltar aqui, mas dentro do contexto técnico e para ser didático, eu vou elaborar exemplos negativos. Então, muitas vezes, os empilhadores, profissionais de empilhadeira, eles enchiam de produto lá atrás e iam embora, porque ele não queria voltar mais para aquela máquina. O resto do turno inteiro, de preferência, se a gente pudesse fazer o trabalho em três horas, em um turno de oito, ele faria dessa maneira. E aí, a comunicação funcionava, às vezes, tão bem entre a pessoa que estava produzindo, o aprovisionador e esse profissional de empilhadeira. Dentro do conceito internet das coisas, você instala sensores e o sensor, ele informa, olha só, eu repus o último estoque de produto, a última bobina já foi para a máquina, então você tem uma autonomia de até duas horas para me trazer uma outra bobina. Essa, inicialmente, se falava com uma outra pessoa, um alarme, um alerta, hoje acabou. No conceito internet das coisas, esse sensor vai mandar informação para uma empilhadeira autônoma, sem condutor, e essa empilhadeira, ela vai buscar exatamente, ela vai ter um algoritmo, que vai ter várias máquinas pedindo, ela vai escolher a melhor condição, mesmo que o produto esteja mais distante, o robô não vai fazer diferença. Ele vai lá e vai buscar o produto e vai trazer. Então, se já é um projeto já acontecendo dentro de algumas fábricas, você não tem mais essa conversa entre uma pessoa e outra, e sai do contexto o humor, a boa vontade, a experiência, o treinamento. Então, dentro desse contexto, é um exemplo em que M2M, machine to machine funciona, e eu preciso da internet para poder conseguir fazer esse tipo de comunicação. Então, na primeira pergunta, aqui isso pode ser a comunicação entre uma casa, entre um telefone celular, entre um carro, então, entre coisas. Tem alguém programando, tem alguém que vai ser o cliente do produto final, mas a comunicação é entre coisas. Esse daí vem o nome. E aí, para se comunicar, para poder formalizar esse contexto, eu preciso de que? Dispositivos, que são chips de conexão wireless e sensores de geolocalização, os sensores cada vez menores e mais baratos. Então, para o sensor com a memória mais uma entrada e saída, com 200 reais você monta o computador. Então, e sensores ainda bem mais de 50 reais, 30 reais, você vai ter temperatura, Bluetooth, vai ter tantas oportunidades. Redes, esse é o meio, esse é o canal, através do qual vai passar essa informação. Você tem os meios de comunicação com Wi-Fi, Bluetooth e dados móveis. O Bluetooth, né, bastante utilizado até para áudio, muito utilizado também para... Câmeras fotográficas... Câmeras fotográficas... Câmeras fotográficas... Câmeras fotográficas. Já passa direto para o seu celular... Câmeras fotográficas... Exatamente. Muitas vezes até você já vai revelar uma foto, cara, para o Bluetooth já tem informação... Começou, às vezes, com a brincadeira, duas pessoas transmitindo informações, mas dentro do contexto, até mesmo da indústria, você pode usar já utilizando o Bluetooth, através dos sensores, que emitem o sinal, quando recebem. Então, dados móveis, os meios, a partir daí, eu com Wi-Fi, eu tenho tudo. E o processamento de armazenamento, computação em nuvem, Big Data e Analytics, computação em nuvem, já adiante é o próximo pilar, na próxima semana vamos falar sobre isso, mas aqui já a introdução que até aquele contexto já foi pejorativo, esse menino devia ter a cabeça nas nuvens, então agora todos estão com a cabeça nas nuvens, o corpo inteiro, uma expressão na verdade não é o corpo, mas com os pensamentos através dessas coisas, desses meios dispositivos que nos permite integrar todas as decisões e aí vem o outro fundamento que é a descentralização a partir do momento que a informação está disponível, você estava conversando aqui para passar algumas informações com um amigo, você tem um pendrive? Não, não tem pendrive, já não uso mais, por quê? Por causa da nuvem, então com esse contexto o que vai permitir para mim? Efetivamente a internet das coisas dentro do contexto da indústria 4.0, é essa ligação entre essas três coisas. Bom, avançando, olhando bem, nossa proposta é falar de indústria, então eu dei aquele exemplo de indústria, mas olhando a indústria com um contexto maior, o que a gente espera de uma indústria hoje inserida no contexto de indústria 4.0? O termo inteligente eu vou usar sempre com moderação, como diz o ditado, porque às vezes ele pode ser mal interpretado, que precisa de um conjunto de coisas para ele ser inteligente. No início no chão de fábrica, com o uso da internet, utilizando o endereço do IP. Então, no início basicamente eu tinha o endereço, a partir desse endereço ele ia mandar informações, dar comandos, eu tinha uma internet, que é uma rede de internet interna, onde a partir daí eu consigo ter toda uma comunicação, um protocolo de comunicação e um pouco de proteção. No futuro a gente vai falar sobre vantagem e espantagens, em breve aqui, mais na frente, mas a internet dá essa condição de estar tudo centralizado dentro de uma empresa, dentro de um contexto que eu defina, mas tem o mesmo poder de comunicação na internet. Convergência entre a tecnologia da informação e a tecnologia dos CLP, traduzimos como texto, ou PLC, em inglês, é um controlador lógico programado, o Wi-Fi e os aplicativos. Cada vez mais surgem aplicativos com o objetivo de facilitar a nossa vida. Aplicativos que vão dar uma dinâmica, alguns são verdadeiras revoluções, dentro do contexto que a gente está acostumado a trabalhar, mas a partir deles eu consigo utilizar ao máximo essa possibilidade. A internet dentro da indústria, a internet industrial das coisas, e aí vem, eu quero insistir nessa frase, internet, indústria das coisas. E I, I, O, T, tem dois I, I, O, T. Então, I, O, T, Internet of Things, mais um I, que aí dá indústria, internet, indústria, industrial das coisas. Então, a partir dessa internet, eu tenho o Big Data, a inteligência artificial, mais dois temas aí, dois pilares aí que nós vamos aprofundar bastante. Não dá para falar de contexto inteligente, sem falar de inteligência artificial e Big Data. O que é o Big Data? O que vai gerar uma quantidade de informações muito grande. Eu falei que os sensores são baratos, eu tenho a comunicação, eu tenho os protocolos, e como tratar essa quantidade de informações. Isso é um desafio muito grande. Então, dentro desse pequeno desenho aqui, eu tenho a indústria, eu tenho aqui, na ponta dos dedos, as decisões, as programações que eu faço, mas essa indústria, ela vai interagir com a logística, ou seja, imagina programar uma logística, a gente tem como ação, e dentro das grandes cidades, fazer logística cada vez mais complexa. E você imaginar, a nossa mente nos trai, então, deixar na mão das pessoas, na conta da pessoa. Hoje, eu preciso fazer uma logística que consiga, em tempo real, enxergar qual é a melhor rota, e a maneira como o motorista deve conduzir, e o horário para poder otimizar, o próprio tempo dele ganhar produtividade. Eu tenho um operário que está trabalhando, e ele vai ter uma troca de informações, olha a nuvem aparecendo, que interage com a fábrica, e a partir daí eu tenho uma automação, lembra que não confundir automação com inteligência artificial, ela por si só, ela é a programação que foi feita, mas a partir do momento que eu estou dentro do contexto de indústria, ele pode se automodelar e fazer um setup, ela troca o tipo de produto que ele vai começar a fabricar. A partir do momento que eu sei a logística, que eu tenho um operário disponível ou não, e a informação que passou e circulou, a partir da nuvem, essa máquina, esse robô, ele vai interagir diante de todo esse contexto. E dessa maneira, inclusive aqui no finalzinho aparece energia solar, um solzinho ali, porque a própria consumo de energia, e a transmissão de energia, é uma das ciências, podemos chamar de engenharia, que tem utilizado muito o protocolo de comunicação, e tem utilizado muito o tratamento de dados, a partir da transmissão. O objetivo é sempre otimizar ao máximo, entender qual a melhor maneira de eu adicionar, energia eólica, energia solar, utilizando vento, enfim, e aí, os horários que eu vou utilizar, vale a pena usar, geradores a partir do preço do diesel ou não, enfim, a partir daí, acho que todo esse contexto, eu posso efetivamente dizer, que eu estou utilizando internet industrial das coisas. Então, cuidado, eu tenho apenas um robô lá, e a partir daí, eu digo que a minha fábrica é inteligente, eu estou usando internet das coisas. Essa interação é muito importante. Então, pessoal, dentro desse contexto aqui, vamos passar para a próxima etapa. As áreas de maior relevância para a indústria, quais são dentro da transmissão nesse contexto? Primeiro, a gestão de ativos e de desempenho. Dados sejam facilmente obtidos a partir do campo e convertidos em informações manipuláveis em tempo real. A informação do equipamento, por exemplo, o profissional de manutenção, ele tem que fazer manutenção da máquina. Então, certa vez, quando eu fui gerente de manutenção, eu conversava com o coordenador de manutenção da minha equipe, e tinha uma coisa interessante, a máquina fazia manutenção a cada 13 semanas. Eu falei, mas por que a cada 13 semanas? Eu não sei o número de 13 semanas. Eu falei, não, a quantidade de equipes que eu tenho, a quantidade de máquina, a gente dividiu no ano, tanto em semana do ano, três semanas. Nossa, certamente, aí, não muito longe, dentro desse contexto de utilização. A partir daqui, eu posso, a máquina, eu posso estar instalando sensores, e a partir desses sensores, ela vai sugerir uma preditiva. Ela vai sugerir, olha, eu vou quebrar, por tanto tempo. Olha, a viscosidade do óleo, que eu estou utilizando aqui, não está boa. Olha, atenção, está quente. Determinado componente, está esquentando. Então, a partir daí, requer uma visita. Ou, simplesmente, que é a pior hipótese, quebrei. Dentro do contexto dela, para se comunicar, por exemplo, com redução de estoques, a máquina, ela pode informar, olha, fabrica, na impressora 3D, a peça, o metal, o êmbolo, o pistão, alguma coisa, está com risco, pelo barulho, provavelmente, ele vai brincar, ele vai fraturar. Então, são comunicações, e muitas vezes, a informação, como eu falei de várias informações aqui, muitas vezes, até por uma tomada de decisão, o profissional de manutenção, por exemplo, eu dei, ele vai utilizar duas ou três referências. Ele só vai para a máquina, se estiver quente, se estiver vibrando, e se estiver com viscosidade de óleo. Então, essas três informações, eles podem ser, através de sensores, e para a nuvem, que chega no seu computador, e tem um protocolo de tomar decisão, que já informa, que tem três critérios. Eu posso pegar a informação, por exemplo, de velocidade, derivar, e os engenheiros que gostam disso, derivar, e saber a aceleração, ou integrar, e saber a forma do deslocamento. Tudo isso é possível fazer, nesse contexto, que eu faço a gestão, de ativo e desempenho. A disponibilidade, de dados, aumentada, informações, na ponta dos dedos, entregue o formato familiar, em tempo real. Tudo que eu falei aqui, derivar, integrar, somar, convolução, isso para quem, faz uma gestão, de programação, provavelmente, ele não precisa se preocupar. Ele já está, tudo inteligente para ele. Eu acho que, esse é um conceito interessante, na internet das coisas, é ficar um pouco transparente, não ficar tão restrito, super independente, de um profissional, que tem toda uma formação, para aquilo. Então, quem vai fazer a gestão, basta saber, precisa saber, se são duas ou três coisas, se está quente, se há as coisas dadas. Sempre que eu tenho uma informação, que eu preciso programar, acompanhar nessa marca, para fazer uma operação. E ponto. Controle empresarial inteligente. a integração de máquinas inteligentes, de ativos inteligentes, existentes na produção, com a empresa como um todo. Eu preciso, as áreas que se falam, que muitas vezes, demoravam, muito tempo, a saber, se a produção estava indo bem, se estava indo mal, se a área de produção, na hora que eu embalei, eu tenho que parar, porque não está vendendo bem, porque eu tenho que demorar tanto, nessa tomada de sessão? Porque eu tenho que esperar, esse momento. Então, nesse contexto, antigamente era um relatório, que eu tinha que reinterpretar. E às vezes, podia demorar, meses, semanas. Tem uma teoria, dentro da linha de produção, que é um DT de chicote. Muitas vezes, você tem uma interferência, no início do processo, até chegar no final, já causou um distúrbio, muito grande. Então, assim, inicialmente, a produção subiu muito, e aí, você acha que tem uma demanda, maior, e começa a produzir mais para frente. Na verdade, foi apenas um aumento, daquela semana, uma demanda pequena, e antigamente, isso demorava a entender. Então, aqui a gente permite, dentro dos empresários, a decisão inteligente. Integração das máquinas, integração dos relatórios, e os ativos, que são inteligentes. Muitas vezes, eu posso identificar, que tem uma paraia, que vai ser longa, então, é difícil, reparo, e essa informação, podia ser antes, um privilégio da manutenção. Então, eu falo assim, não, olha, uma manutenção muito otimista, dá um prazo curto, para resolver o problema, e na verdade, aquilo é longo. Mas dentro de um protocolo já definido, a informação já vai sair, desde o início, que vai ser, um álbum, difícil solução, e a partir das decisões, vão ser, mais transparentes, e até mesmo, mais urgentes, onde for necessário. para que serve a indústria 4.0? Tem que tentar dar exemplos aqui, e vamos tentar ir um pouco além, para descrever isso. Então, a indústria 4.0, a internet das coisas, permite que o dispositivo de campo, se comunique, e interage com outros, com controladores mais centralizados. Muitas vezes, a decisão, a partir do momento, que eu posso centralizar também, que eu posso centralizar, que eu posso centralizar. Vai ser o momento, que eu centralizar, o que eu quero fazer com isso? Eu quero uma padronização. Quero que todo mundo, entre todas as áreas da minha fábrica, vão ter um protocolo de decisões igual. Mesmo que o protocolo seja, chamar a intervenção, de uma equipe mais forte, para resolver aquele problema. Ou mesmo, até convocar, uma reunião urgente, visto que, aquele impacto, que vai causar, é muito grande. Então, eu tenho duas possibilidades. E quando eu falo centralizar, eu posso também chamar a decisão, joga aquele big data, com um processador, pode parecer, ah, não, todos os computadores são rápidos, nem tanto. Quando você fala de milhões de informações, informações de um grupo, de fábricas, de 80 fábricas, muitas vezes, você tem um computador muito possante, mas centralizado. E nele, ele vai ter tomado as decisões, que pode levar até horas, ou disso, para resolver. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Os dados captados, no show de fábrica, vai permitir que gestores, tomem decisões, iniciativas, serão transformadas em melhorias, e o ganho de produtividade. Imagina, nesse contexto, que eu falei para vocês, de rapidez, mas tem outra forma ainda mais marcante, vamos estudar um pouco de habilidade aumentada, é que o profissional, ele não precisa ter todo o conhecimento daquele equipamento. tem tantos equipamentos diferentes, mas é um profissional, para cuidar de 100 máquinas. Ele tem um óculos, de habilidade aumentada, que ele, olhando para o ativo, vão começar, a vir informações, a partir da leitura, de um RFID, de um código, que identifica aquele equipamento, que tem todo o histórico, daquele equipamento. Certa vez, um colega falou, com o Leandro, eu liberei a máquina, pelo histórico dela. Mas o histórico, como é que você está no histórico? Não lembro, se a máquina já passou aqui, algumas vezes e tal, e a nossa mente nos traz, muitas vezes. Então, imagina a possibilidade, eu tenho uma realidade aumentada, e que ele vai olhar, não o curto prazo, mas olhar todas as coisas, daquele equipamento, dos últimos 20 anos. Então, e ali sim, eu vou poder olhar, ele vai me ajudar, a identificar, que ferramentas, eu vou pegar, pra poder fazer a resolução do equipamento. A consulta de manual, vai ser, só tocando aqui, no óculos. Então, essa é uma possibilidade, de ganhos, exemplos, que são dados, e a gente vai dar. Esse exemplo, também, um dos pilares, vamos falar sobre a realidade, virtual é aumentada. À medida que o dispositivo, ligado à internet, dessas coisas, gera relatórios, a empresa consegue, programar, paradas estratégicas, de manutenção, preventiva. Então, foi uma vez, num congresso de manutenção, em que, ao final, de uma grande parada, eles faziam, um colega dizia assim, ah, que bom, que pena e que tal, né? Que bom que nós fizemos alguma coisa que deu certo, que pena que esquecemos de fazer outras coisas, e que tal se, nas próximas vezes, nós prepararmos melhor os marcos, equipamentos, né? E até mesmo a programação da parada. Que tal, agora, a resposta que eu faço, a proposta desse contexto, que tal se a máquina fizer tudo isso por nós? Que tal ter protocolos, hoje, interagindo entre fábricas, entre, o senhor, eu quero saber, vou fazer uma parada dessa, né? Na minha indústria, eu tenho fábricas semelhantes, o que que eu tenho de aprendizado? Onde é que eu já fiz esse tipo de ocorrência, de pane, que eu posso ganhar muito mais com isso? Certa vez, eu me recordo, quando eu estava na linha de produção na China, nós quebramos uma extrusora, e o tempo normal eram 24 horas de parada. Queria eu, naquela época, poder ter um protocolo de consultar rapidamente todas as panes que aquela máquina já teve, semelhantes àquela, no mundo. Eu não sei nem no contexto que eu trabalhava, no mundo. Eu sempre reunia, reunia um grupo de pessoas lá, dizia toda a metodologia, e aí dentro do contexto que eu falo, o que que o Lean, o que que os conceitos são tão importantes? O Lean, ele te ajuda a identificar o problema e buscar a melhor solução possível. E a partir daí que eu quero buscar essa solução, entra a indústria 4.0, com as facilidades, com os sensores e a comunicação que permite a otimizada efetivamente. Então, à medida que isso gera relatórios, esses relatórios podem ser dentro do contexto que eu estou trabalhando, o conceito de internet das coisas, e podem interagir com outras indústrias, até mesmo com outras fábricas do meu próprio grupo de trabalho. E aí vamos falar, efetivamente, o que a gente gosta de falar, Vantagem e desvantagem. Então, a primeira, elimina erros e desperdícios. A partir do momento que eu consigo trazer a experiência e conhecimento de outras pessoas, tem um ditado que diz a melhor maneira de aprender é com o erro dos outros. Imagina esse erro dos outros disponível nos dados do mundo inteiro. A missão da Google é organizar os dados do mundo. Não é pequena a missão, mas a partir desse momento que eu tenho a internet, eu posso consultar tudo isso. Melhora, dentro do melhora, eu tenho desempenho de produção. Capacidade de tomar decisões, não estou baseando na minha cabeça, na minha mente, ou muitas vezes até num grupo seleto, mas um grupo, dentro do contexto da internet, é sempre qualquer grupo que você fizer é um grupo pequeno. O ganho de tempo, eu não espero, esperar terminar o projeto, vou esperar terminar tudo que está, a produção, o dia para tomar a decisão. Eu sei a tendência, eu sei tudo o que está acontecendo. Detecção antecipada de problemas, eu falei como a máquina pode se comunicar, é lógico, o protocolo sempre vai ser definido por alguém, alguém experiente, mas o protocolo vai ser determinante para isso. E os ativos das máquinas, eu sei em que momento, o nome do contexto hoje dentro da indústria para a gestão de ativos, gestão de ativos dentro desse contexto vai ser verdadeiramente intenso e real. Eu sei a cada momento como é que a máquina está se comportando. eu minimizo operações e paradas, porque parar tem um conceito de manutenção que diz a preventiva que você faz, sem ter feito uma preventiva, sem ter sensores, sem ter, sem estar ciente que você utilizou ao máximo cada componente chamada preventiva força bruta. Você para o equipamento, não importa como ele esteja, que você faz a manutenção. Então, aqui não, aqui eu posso otimizar, eu sei até o limite que eu posso levantar. Custos operacionais, operação, troca de componente bom, é perder dinheiro. Então, isso não é permitido. Pessoal e atividades repetitivas. Eu li um artigo do transporte de ferroviário no Japão, em que eles estão utilizando, a preocupação deles é com a aposentadoria, tem muitos profissionais de manutenção se aposentando e aquele conhecimento está indo embora. Como manter em alta qualidade, em alto desempenho a manutenção? E estamos trabalhando muito com a internet a partir do conceito de inteligência artificial e colocando sensores no próprio locomotivo e a partir do momento que ele vai circulando, antes era feito por alguém que circulava ou um caminhão específico para isso, o caminhão de linha ou o caminhão Trackstar ou outros conceitos e analisava os relatórios. Agora não, agora já instalaram os sensores porque o locomotivo do trem já vai passar mesmo. Então, instalou os sensores no trem e essa informação vai passando em tempo real para uma equipe centralizada que é bastante e vai tomar as decisões. O que vai transformar? Análise de dados em inteligência. Análise de dados tem muito dado, muita informação se eu não faço dados com aquilo, é só armazenamento. Eu preciso transformar esses dados de inteligência que são as decisões que eu irei tomar buscando a minimizar as paradas e os custos operacionais. E oportunidade de novos negócios. Essa semana no Rio de Janeiro, estava passeando, passeando, trabalhando na zona sul do Rio e eu vi o pessoal de Uber Eats de bicicleta, eu vi que a bicicleta é bicicleta de um banco que disponibiliza a bicicleta. Então, ele está trabalhando a partir de uma demanda que antes na internet não existia para entregar para alguém que ele não conhece e usando só a saúde dele, porque nem a bicicleta tem que comprar. Então, são novas oportunidades e da mesma maneira que isso de um lado sul surge, some algumas profissões, mas surge uma oportunidade que é muito importante estar atento a esse contexto dos novos negócios que estão surgindo. Quais são as restrições? Nem tudo é perfeito, como está dito aqui. Tem restrições, em primeiro lugar, que há muito a ser trabalhada em questão de privacidade e segurança. Você já grupi lá para falar sobre saúde e segurança, mas imagina toda a informação que você tem disponibilizada na mão. E a partir daí surgem coisas desagradáveis de pessoas que têm acesso a informações muito pessoais, que expõem às vezes as pessoas. Então, tenha muito cuidado, sempre, recomendação, o que você vai disponibilizar de informação para que você não fique exposto. E aquele é um meio, na próxima, o que lá a gente vai falar de computação em nuvem e não falar de algumas empresas que se especializaram nisso, que têm todo um protocolo de segurança que permite que a sua informação fique segura, mas muito cuidado. Então, temos ainda dificuldades para se trabalhar, para melhorar a questão da privacidade e a segurança. Até eu brincava com o meu filho quando era pequeno, ele mandava um beijo para a mãe e eu catava o beijo e ficava para mim. Ele ficava nervoso, porque eu acreditava que eu tinha catado o beijo dele e ele mandou para a mãe. Mas aqui, nesse contexto, às vezes a informação está circulando, alguém vai lá, mete a mão e fica com a informação que você não mandou para ela. Então, esse é um ponto que requer muito atenção e é quando a gente falar de sábio e segurança. Nós vamos explorar bastante isso. Leandro, antes de ir para as aplicações práticas, vou ler alguns comentários da galera que está interagindo aqui com a gente. O Gabriel, quando a gente estava falando da aplicação aí na parte anterior, ele estava falando assim, todos esses assuntos nos ajudam na exploração e produção de óleo e gás, principalmente em águas ultra profundas. Então, aí está mostrando uma pessoa que está acompanhando a gente ver isso na prática, numa área que é a tecnologia que consegue se tornar e se cantar. outros comentários que a gente antes de ir para as perguntas também, outros comentários que a gente recebeu é sobre a própria websérie. O pessoal falando, a Lini falando que está aproveitando todos esses episódios, essas webséries, que ela tem aproveitado muito esses bate-papos e ela ainda falou que está na faculdade, está formando agora e que tem agregado muito na formação dela. e aí a gente tem duas perguntas. Uma da Monique que está falando aqui, Leandro, trabalha em uma indústria de produção de biodiesel, tem muitos sensores e temos muitos problemas com falhas, desgastes, que provavelmente é proveniente de não tomar ação antecipada. A Monique fez esse comentário e aí, antes de você comentar, tem também o comentário da Lini. Ela pergunta assim, que recursos ou ferramentas eu posso aplicar na empresa para que ela venha se entreter nesse novo sistema da internet das coisas? Primeiro, falar das falhas. Acho que a falha, a análise e manutenção, manutenção central de confiabilidade, por exemplo, um conceito de manutenção que é muito utilizado inclusive na aviação. Então, imagina, o avião não pode falhar. Ela deve falhar, tem vários conceitos lá que são feitos. Eu fiz um curso com o piloto de teste. Depois o cara faz manutenção, você vai? Ele falou, não, eu vou, mas eu levo o mecânico comigo. Então, ele que consertou o avião ele vai comigo fazer o teste. Então, acho que dentro quem faz essa manutenção tem que se pensar com esse conceito de piloto de provas. Eu vou junto com ele, eu vou ficar do lado da máquina, eu vou acompanhar, mas aplicar, você precisa aplicar os conceitos, vou dar um exemplo só, tem manutenção primitiva total, manutenção central confiabilidade, são conceitos que vocês utilizam de dados para tomar essa decisão. Então, não é só os dados, eu preciso usar uma metodologia que vai me ajudar a priorizar e tratar os problemas. Então, acho que isso são duas metodologias que eu sugiro utilizar para poder fazer um bom uso dos dados. bacana que você ter os dados, porque quando eu fiz esses cursos, eu precisava de alguém preencher um papel para me dar a informação. Então, agora a gente já tem esse conceito. E para implantar a indústria 4.0 dentro da empresa que o colega falou, é importante você elaborar os problemas. Como eu vou sair desses problemas? Mas, sobretudo, é convencer os gestores, o primeiro escalão da empresa. Dar um exemplo, alguns devem conhecer a Rehap, uma empresa de brinquedos, eu acho que para mim sempre a referência foi a Toys R Us, que nos Estados Unidos é mais de 700 lojas, fechou, Toys R Us, não existe mais. E a Rehap está crescendo. Dentro do Conflicto e a Rehap, até 2016, 2017, 5% do que eles faturavam era a internet, só 5%. E desde, é o que eu vou falar, desde 2017 ela voltou a dar lucro. E ela está investindo bastante nisso. Você não tem uma coisa lá, você pode pedir, eles vão arrumar e vão trazer para você. Então, o nível de relacionamento, eu acho que eu usei esse exemplo da Rehap, até você pode pesquisar e procurar um pouco mais, mas é para você convencer o primeiro nível da empresa que é possível você ter mais produtividade e aumentar seu faturamento utilizando o Conselho de Internet. Legal. Obrigada pela resposta. Aplicações práticas. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, eu vou deixar ele se rolar um pouco, um poder de comentar, que é um pouco um resumo do que eu falei aqui que mostra dentro do contexto um pouco ainda mais amplo. Ok? O Internet de novo. Sensores são imbede em cada physical device. Isso pode ser o mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, e quase tudo que você come across em dia a dia. These sensors continuamente emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources, further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product, running out of stock, available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, managed inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT. I think that's the message, guys, is how to make it part of this. 24 billion of devices connected, 370 billion of dollars that will circulate on top of this concept of industry 4.0. So, the internet of things, allows everything to do. I think that the image that appears in the world all connected, I think this image is a lot of things that are motivated by this point. And there is one part that says the benefits. What do I want to inspire financeiramente from this? I think that a partir of this, I'm going to see the last question, that I'm going to be able to show you this for the first level of my escalation in the business, that a partir of this, in a great context of the company, or internally, in the context of the maintenance, I'm going to be able to convince you to have the investment necessary, that, many times, is not real. That you can't achieve this concept. Here are some examples of you, for you to be intelligent, here are my own, I'm going to use it. And I'm going to look and remember, I said, I said, I saw this one with the reaction of the vests. And I said, how many calories? 1.200 calories. I said, you can do it and it's just two. Two sandwiches from McDonald's and it's with the reaction of the vests. So, this information, you don't have to be angry at the same time. These glasses are very nice, you can improve your health and have a better understanding of information generated, not only the calculations, but the matematic. This is an example of a sensor of machines, that, in this sensor, the exposure monitor the conditions of operation and it is a software of predictive and preventive. I visited a company of cars, in Rio de Janeiro, in the Rio de Janeiro, and he had a sensor in each car, that he gave a premium, at the end of the month, a basic, for the motorists that had a conduit, a prudence. Because, why don't they have a prudence for a prudence? In the first place, there's the comfort of the passengers, that's the freada to get rid of the boat, one from the side of the other. And there's also a question of the pneus. The more suave are the curves, the more the wheels will last longer. So, these sensors, I gave an example here. It's practical, but there's a lot of machines, you can get a lot of information about this, so that I've said here along the bate-papo. The thermostats, the dispositivo SNES, this is something that's very accessible. These thermostats are detectors and detectors of fumaça, and they're integrated into smartphones. In the application, you can see the temperature of the air-conditioned and they're learning with the time, that depending on the temperature that is, the hour of the day that you like the temperature, they're learning with your story. They detect the fumaça and they use the lights and also with messages of voice, notifying the smartphone a risk of fumaça. This is nice, it's a smart block. It's a smart block, It's a electronic lock that has a control system with a presence of convidados. You can program to say, Anna, you go to my house I'll pass the information and she'll go there. But when she's there, there's a camera and you'll look for the camera. You'll look for the camera. You'll look for the photo you can use the photo of her, you can use the photo of her, the WhatsApp. If she's super-produced too, she won't be able to recognize it. But then, a partir of that, it also allows the photo of the photo So, here's another video that I think very interesting for you to understand the context of the vehicle. The Tesla, the auto pilot, there's a person there, there's a possibility to increase the health, the safety, the convenience, and the convenience that he'll read the lines. A partir of that, he won't go away. there's a way there's a way that you can do it. the two states well identified. He'll follow the percursus, he'll follow the curve and will follow the curve to you, he's been able to do it for me. eu fiquei aí inseguro de deixar ele fazer isso por mim mas efetivamente o carro da Tesla ele tem essa proposta de dar a condição muito mais segura essa condição de estacionamento a gente já tem carros que fazem isso no Brasil mas isso é um padrão que já está disponível em todos os veículos da Tesla mas não tem que fazer prova de análise não tem que fazer prova de análise eu tenho um período que não está indo nem presto em fazer curso de direção porque a minha filha é menor então eu acho que ela certamente não vai precisar e o que eu contei se você também não dirigir tem a questão da minha produtividade você vai fazer uma viagem de duas horas, três horas então com três pessoas você vai fazendo reunião você vai trabalhando tem essa outra opção também mas um vídeo interessante sobre o lançamento para motos motos também tem como interagir internet das coisas como algo que eu possa utilizar até mesmo alguém já pensou em ter um Waze para motos o lançamento do primeiro capacete multimídia do mundo o Scully AR-1 semelhante ao usado pelos pilotos de casa olha que legal ele conta com câmera de TV Bluetooth e até GPS tudo monitorado pelo redor display na viseira o mais interessante é que o projeto foi todo financiado por doações o AR-1 está previsto para chegar às lojas em maio do ano que vem então até os motociclistas é uma boa notícia para ele e lembrando pessoal acho que o futuro da internet das coisas vai ser efetivamente a interação completa do cérebro com os outros equipamentos sem você ter que falar nada sem ter que apertar o botão então é Motivink é uma das empresas que está trabalhando nesse sentido estudando eletroencefalografia a partir dos sinais isso já é utilizado para tratamento de algumas doenças alguns transtornos que já existem mas agora a gente começa a olhar isso dentro do contexto da vida do contexto de interação o marco a partir de alguns capacetes você coloca o capacete ali e ele consegue ver seu pensamento mas perigoso pode ser coisa complicada mas é todo um novo vocabulário toda forma de agir que a gente aprende e que a gente possibilitaria possível se torna possível nesse conceito de internet das coisas e é isso aí pessoal eu acho que hoje o nosso bate-papo foi para abordar esse tema e eu fico aí à disposição então só para os alinhamentos finais a gente tem aquele projeto dos pocketbooks que você ainda não conhece a gente faz resumo de só livro legal e aí a dica do livro de hoje é aprendendo sobre Mox eu nem sei o que é isso eu vou até ler esse pocketbook para eu entender e para a gente fechar se você está assistindo a gente nas redes sociais se você não quer perder nenhum encontro quer ver toda essa websérie que a gente está fazendo aqui com o Leandro não deixe de se tornar um aluno premium porque lá você tem acesso a diversos cursos da Voito de gestão, de liderança você tem acesso a vários conteúdos a todos os pocketbooks certificados todas as aulas ao vivo que a gente faz aqui então fica aí convite para você ser um assinante por um preço também bem legal e você tem acesso a muito conteúdo que acontece aqui na web e acho que é isso queria agradecer mais uma vez a participação da Leandra e acho que a gente se vê na semana que vem né Leandra? com certeza espero vocês na próxima semana vamos navegar nessa onda da nuvem um abraço e aí e aí e aí e aí